Os educadores da rede estadual interessados em atuar como professores, coordenadores pedagógicos ou diretores do sistema integral de ensino tem até o dia 4 de outubro para se inscrever. E quem tem mais detalhes sobre este processo é a dirigente regional de ensino, Selênia Silvia Viter de Mello. Dirigente, eu queria saber o seguinte, quais são os professores que podem se inscrever, quais são os requisitos e como ele pode fazer essa inscrição? A inscrição é online, a pessoa tem que acessar o site www.educacau.sp.gov.br. O critério é que ele seja professor titular de cargo já da rede estadual ou professor que tenha estabilidade nos termos da lei 1010, que é a categoria F. E tem quantas escolas aqui na região que o professor poderá se inscrever? Nós temos muitas vagas, né? Então no município de Andradina nós temos a escola estadual professor Alice Marques da Silva Rocha, em Pereira Barreto nós temos a escola estadual Francisco Schmidt e em Ilha Solteira é a escola estadual professor Aléa Silva Moraes. E quais são as gratificações para o professor que vai atuar então em regime integral? Bom, o professor que deseja trabalhar nesse tipo de escola é um novo modelo de educação integral. Ele vai precisar não ter acúmulo de cargo no horário de funcionamento da escola, então a escola do ensino fundamental ela vai funcionar 8 horas e meia, a do ensino médio 9 horas e meia. Então durante esse horário ele não pode ter acúmulo, tá? Ele tem que ter disponibilidade. Por isso ele vai fazer uma adesão ao programa e ele vai fazer uma adesão ao regime de dedicação plena e integral com uma gratificação de 75% a mais no seu salário. Ok, muito obrigado pela entrevista. Então só reforçando, o site é www.educação.sp.gov.br, sem cedilha e sem tio. Voltamos aos nossos estúdios.